Aqui tem meu cheirinho, ó Legal, achocolatado do Arthur No atacadão, tava R$0,99 Ó que legal, gente Agora tem coisas de padaria Aqui no Forte Essas foram, né As comprinhas que a gente fez lá no Forte Pensa na delícia que ficou esse feijão Dessa organização, né Das nossas refeições dessa semana E aí 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 Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Eu espero que todo mundo bem, todo mundo em paz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais um dia, a minha casa, a minha rotina e com a minha família. Gente, segunda por aqui, dia 25 de março. Agora vai dar 8 horas da manhã, mas comecei o vídeo mostrando pra vocês de amanhecendo, gente. Porque eu sou apaixonada no amanhecer, eu sou apaixonada no céu. Não sei se eu já falei isso pra vocês, eu amo o céu. Então, assim, eu amo ele de todos os jeitos, mas assim, o amanhecer tem meu coração, sabe, gente? Eu adoro. Primeira coisa que eu faço é vir aqui agradecer a Deus por mais um dia, sabe? Ver o dia nascer pra mim é como, né? Ouvir a voz do Senhor falar, tá vendo? Todo dia, todo dia o sol volta, né? Recomece. Eu amo, gente, eu amo. E aí a segunda também tem essa coisa, né? Bora, bora começar tudo de novo. Com fé em Deus, com força e coragem, né? Cuidar dos nossos, trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos. Eu acho, assim, a segunda renovadora. E quando ela amanhece, né? Começa com esse amanhecer tão lindo. Aí eu fico assim, gente, sorrindo à toa. Acordei de manhã, já mandei os meninos pra escola, nem mostrei pra vocês, né? Mostrei só o amanhecer mesmo. Depois o sol abriu, ficou a coisa mais linda. Agora ele já foi-se embora. Já tá cheio de nuvens aqui, mas ele nasceu tão lindo, tão lindo, que chega e emociona. Dividi um pouquinho com vocês. Agora eu tô trocadinha assim, arrumadinha, que eu vou no mercado. Gente, bora no mercado comigo? Bora. Preciso fazer compra de reposição. Acabou a chocolatada do Arthur, acabou o pão, acabou o bolacho, acabou o ovo. Né, gente? Compra do mês não dá o mês todo, a gente sabe disso, né? Preciso comprar frios pra semana, que não tem nada. Hoje o Arthur queria um pãozinho com queijo, não tinha queijo, gente. Aí eu falei, olha, Hermes, leva eles pra escola, porque eu não tava trocada, ia atrasar eles. Aí depois você volta com o carro, pra que eu possa ir no mercado, né? E ele falou que vai até comigo, inclusive tá até a blusa dele tá ali, que ele tá no banheiro, escovando os dentes. A gente tomou um cafezinho, e agora a gente vai no mercado. Tô levando vocês comigo no mercado e na minha segundona. Então sim, bora comigo nesse dia. Preciso organizar a casa quando eu voltar, preciso cozinhar hoje, gente. Segunda, né? Bora começar a semana comigo. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, não esquece de dar seu like. É isso, meus amores. Simbora pro vídeo. Tchau. 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 E aí é uma peça aqui, gente. Tchau. 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 de padaria aqui no Forte. Ó, tem pão, pão de queijo, pão integral, pão francês, pão francês normal. Que legal. Olha, tem até pão italiano. Bonito, né? Aqui é donuts, né? E aqui é muffins. A rosquinha do homem de fé. Tá quanto? R$18,90. O preço é muito agradável, né? Isso aqui por unidade é R$5,89. Mas é legal. Ai, que bonitinho. Legal, gente. R$5,89, ó. Sim, chocolate. Parece bem fresquinho, viu? Ah, eu gostei da novidade. Aqui tem mais coisa, ó. É pão delícia, ó. R$4,13. Vem R$6,00, ó. Ó, os muffins. Que bonitinho. O muffins eu achei carinho, né? R$2,00 por R$11,78. Os muffins eu achei. Enfim, né? Aí tem pão doce de creme, ó. R$7,56. Ah, eu achei muito legal, gente. Muito legal. O porte aqui, ó. Tem carne fresca. A gente vai pegar a carne moída. Essa aqui é a R$100,00. É a R$100,00, ó. R$17,13. R$500,00. Qual que você costuma pegar, amor? Tem hambúrguer pronto já, de fraldinha. R$14,00, R$3,00. Costela, gente. Que delícia. R$27,00. Tem um quilo e meio aqui. Vou pegar a carne moída de primeira também. Vou pegar a carne moída, gente. Porque aí já fica pra semana. Vou pegar o brócolis, gente. Lá em casa, todo mundo é apaixonado em brócolis. Esse aqui tá R$15,99. Da marca LAR. Melhor marca que tem, viu, gente? Aqui é muito boa, muito boa. Gente, essa compra de reposição tá ficando grande já, hein? O quê? Tá ficando grande já. A gente vai pegar iogurte. A gente vai pegar o brócolis. Vamos lá. 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 tirolês, que é a marca que eu mais gosto e, nossa, tá assim, a gente já tá no segundo, assim, o segundo tá pela metade, então só tem metade de um, né, e pegamos mais um pra completar, e manteiga, né, o Hermes quis pegar dessa aqui da aviação, pegou uma da lata, segundo ele, é muito gostoso, ele diz ele que tem diferença, gente, eu não vejo diferença, né, mas, um da lata e um assim, eu acho que esse aqui é pra ele levar lá pra empresa, ele esqueceu aqui comigo, depois eu vou avisar ele, um assim de potinho mesmo. Pegamos também, peguei mais um cream cheese, que o Hermes adora, desde que eu comprei outra vez, ele gostou bastante, então peguei um também aí pra comer durante a semana, peguei um pequenininho, gente, que eu acho ele carinho, sabe, esse aqui tem 150 gramas. Peguei carne, peguei uma costela bovina, olha, gente, que bonita que ela tá, ela vem um quilo e meio, né, o quilo tá R$17,89, e essa aqui ficou R$27, R$27,01. Pegamos, eu vou temperar depois, vou deixar marinando, não vou fazer hoje, talvez vou fazer só amanhã, a gente gosta de deixar a costela, quanto mais tempo marinando, melhor, né, provavelmente vai ficar pra amanhã. Peguei duas bandejinhas aqui, ó, de carne moída, de primeira, né, que é do patinho, essa aqui deu R$17,87, e essa outra aqui, acho que foi R$18,00, deixa eu ver aqui, R$18,30, que eu também quero fazer pra deixar aí pra gente comer durante a semana, né. Então, peguei duas, a gente tem frango, então, pra semana, assim, de proteína, né, a gente tem completa. Então, peguei um quilo e cem desse brócolis congelado da marca LAR, que eu amo. Pegamos uma rúcula já salada, né, já lavada, mas eu vou dar uma relavada nela, né, vou deixar de molho um pouquinho na água sanitária, que eu gosto, dessa marca. Cada outra marca eu nunca fiz, né, mas essa aqui eu fico, não conheço, então vou fazer. Pegamos alguns tomates, tava muito feio tomate, gente, pegamos só um pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo. E peguei esse aqui, ó, que tava em promoção, ele vem 500 gramas, né, de tomatinho e cereja. Pegamos a mandioca, que vamos fazer com as costelas, né, gente, aqui tem, eu acho que é um quilo, tá tudo amassado aqui, mas acho que é um quilo. Ela é pré-cozida, né, e aí a gente comprou pra fazer com a mandioca. Pegamos uma batata palha, dessa aqui da amarelinha, pra completar a que nós temos aí, uma abóbora cabotiá, uma melancia baby. Vou mostrar ali pro lado de lá, peraí. Pegamos duas mangas, eu não sei que manga é essa, gente, porque tem banana aí, né, a Yorves pegou manga, pegou essa, não sei se isso aqui é uma laranja, eu não sei o que é isso, gente, eu acho que é uma laranja, laranja Bahia, eu acho. Laranja, limão, né, pra completar as frutas, a melancia, né, pra ter frutas aí pra semana, e também o melão, né, que o Hermos ama esse melão aqui, gente, que é o, é o aperre de sapo, ele é bem docinho mesmo. Aí pegamos de fruta, foi isso, né, aí a gente tem banana, como eu falei, e aí completa, né, pra semana a gente fica tranquilo. Aí aqui foi as coisas mais de mercearia, né, pegamos três leite condensado, sendo um da Italac, e dois da Itambé em lata, que o Hermos tinha comprado na compra do mês, pra fazer doce de leite, e acabou que a gente usou, né, e aí ele comprou de novo, na esperança aí que ele vai conseguir cozinhar, acho que eu vou acabar cozinhando pra ele, gente, que aí ele acaba, a gente acaba usando pra outra coisa, né. Aí pegamos café, peguei uma cápsula de café pra mim, da Nescafé, no Sabor África, que eu amo essa cápsula, também pra completar, que nós temos, né, compramos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, pirakides, né, pra ir pra semana, que às vezes o Arthur também leva, né, às vezes, gente, é raro, mas ele leva às vezes, né, e gostam às vezes de tomar no café da manhã, somente quando tá calor, eles preferem tomar assim. Pegamos duas bolachas dessa aqui, da Negresco, do Sabor Chocolate, e pegamos duas passatempos sem recheio, no Sabor Leite. Pegamos um pão de mel, claramente já está aberto, que a criança já pegou, pegamos esse daqui, que é o da Estrela, né, às vezes eu levo na bolsa, a gente vai sair alguma coisa, mas a gente, eu gosto às vezes de dar de lanche pra eles à tarde, um lanchinho docinho, pegamos a bolachinha, delicitar, que não pode faltar aqui em casa, gente, os meninos gostam, todo mundo gosta, né, aqui em casa, então não pode faltar. Pegamos uma geleia sem açúcar, dessa marca aqui, de frutas vermelhas, uma delícia a geleia. O achocolatado do Arthur, gente, que é um rim, né, bem carinho, mas ele, só ele que toma, então dura bastante tempo, né, eu tinha comprado faz tempo, não foi nem na compra do mês, né, agora que acabou, então vamos lá pegar. Um tod, como eu falei, pra poder completar, né, que o Heitor e a Emily usa esse, deixa o outro pro Arthur. O Hermes pegou essa cápsula de café de doce gusto, que é o Expresso Intenso, esse também é lá pra empresa, ele acabou esquecendo aqui, né, mas é o que a gente toma lá, né, então também lá tem, eu acho que ele comprou pra completar. Peguei um achocolatado, achocolatado não, chocolate em pó solúvel, dessa marca Apt, que era o que tava com o melhor preço, que é 50%, né, pra fazer, eu tô pra fazer bolo pros meninos, eu quero fazer uma cobertura, e eu não quero fazer uma cobertura muito doce, né, e peguei esse daí pra dar uma quebrada. E pegamos um pacote de rosquinha de chocolate, que é a preferida dos meninos, que é essa aqui da Pan, tá, e também 4 litros de leite da Molico, que é o que os meninos, os meninos não, né, o Arthur toma mais, e peguei também um papel toalha, gente, tenho um usando, e aí peguei esse aqui, porque eu não teria mais, né, quando acabasse ia me faltar, então já peguei pra não faltar. De limpeza, gente, higiene, foi o papel higiênico, que o nosso, a gente tá com, tipo, 3 rolos aí só, e aí já peguei um pacote, né, com 12 rolos, dessa marca aqui, que é o que a gente mais gosta, já pra completar, peguei um sabão em pó, dessa vez eu peguei, eu acho que outra vez eu peguei, diminuando também, gente, agora eu tô na dúvida, mas peguei esse aqui, que era o que tava com o melhor preço, tava R$8,99, peguei o meu cheirinho, gente, meu perfume refresco ambientes, né, não sei se é aromatizador que falam, mas enfim, meu home spray, da Secar, que eu amo, que é o 03, que é o meu cheirinho preferido, e o meu tinha acabado, e um comfort, pequeno, pra poder completar aí o meu, que o meu tava acabando já, então, vou completar, né, vai ficar aí, quando acabar o outro, eu já tenho esse pra repor. Então é isso, gente, essas foram as nossas comprinhas, hoje, de reposição, de orgutes, compra, essa compra é uma compra, com exceção ali dos produtos de limpeza, e do leite, é uma compra mais da semana mesmo, gente, porque, né, carne pra comer durante a semana, e orgutes, que a gente consome durante a semana, é uma compra mais semanal, com um pouco de reposição. Então, foi isso que a gente pegou, que tava faltando, faltou o ovo, oh my god, mas depois eu pego, depois eu pego o ovo, e aí foram essas daqui. E aí tá aqui a notinha, gente, ó, não é tão grande dessa vez, né, é lá no Forte Atacadiça, né, então essa, essa comprinha aí de mercado, né, ficou, deixa eu ver, consigo mostrar, R$ 566,01, tá, gente, tinha ficado R$ 569,00, aí deu um descontinho de R$ 3,00, R$ 566,01, gente, eu achei que ficou um valor alto, enfim, né, mas assim, carne, né, gente, três bandejas de carne, pegamos bastante iogurte, né, enfim, manteiga, manteiga é carinha, né, enfim, gente, não sei, fiquei me perguntando onde que tem R$ 500,00 aí, de verdade, até eu olhei aqui pra ver se não tem nenhuma sacola que eu esqueci, mas não, essas comprinhas aí, R$ 566,01, tá, compramos tudo o que precisávamos, graças a Deus por isso, né, mas eu achei que ficou um pouquinho alto, mas paciência, né, gente, o mercado não tá barato mesmo, agora, bora guardar tudo, pouca coisa pra guardar, rapidinho eu vou guardar, e aí já correr aqui, organizar a casa, gente, porque olha, tá tudo revirado lá pra dentro, deixar tudo organizadinho, bora lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Vou mostrar pra vocês o que eu já tô aprontando aqui. Porque eu comecei a fazer enquanto meu celular tava carregando. Dá pra ver aqui, ó. Já tem um feijãozinho aqui de molho. Porque assim, gente. Eu nem precisava fazer feijão hoje. Eu nem precisava fazer feijão hoje, mas eu vou cozinhar. Porque eu quero congelar pra semana ficar tranquila. Então, eu coloquei aqui na água quente com vinagre, né? Vou deixar uma horinha aqui. Depois eu vou pôr pra cozinhar. Aí, aqui tá a carne moída. Aí, aqui tá a carne moída. E aí, eu vou fazer a carne moída pronta, gente, já na geladeira. Essa aqui eu só vou temperar. E esse frango, o Hermes comprou ontem. E aí, eu vou... Peito, né? Eu vou fazer filézinho e vou deixar temperado na geladeira. Vou deixar temperado o peito de frango e a costela já pronto só pra ir pra panela. Aqui, ó. O tomatinho que eu acabei higienizando já, ó. Já higienizei? Não, ele está higienizando ainda, né, gente? Já tá bom até de lavar já. Eu coloquei aqui com uma colherzinha de água sanitária, né? Já vou tirar daqui. E aqui no fogão, ó, já tem panela chiando. Fiz um arrozinho, gente. Nem mostrei pra vocês, mas, ó. Fiz uma panelona de arroz que eu quero pra ficar... Não vai ficar pra semana toda, né? Não dá pra nós todos. Mas dá pra hoje, pra amanhã e eu acho que até quarta-feira dá. E aqui eu tô cozinhando beterraba. Se eu esperar ela terminar de cozinhar, que aí eu vou tirar a beterraba. Enquanto ela esfria, já vou colocar o feijão pra cozinhar. E é isso, gente. Agora de cozinhar mesmo, eu vou fazer o feijão e a carne moída, tá? O restante é só temperar mesmo, deixar meio organizado, né? Pra facilitar aí os próximos dias da semana. E é isso. Bora lá que agora eu vou fazer a carne moída. Tchau. 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 Sigo aqui, ó, nos trabalhos, gente, pra deixar a nossa alimentação aí da semana o mais prático possível. Você sabe que praticidade, gente, é meu sobrenome, né? E hoje eu tirei a segunda pra isso. Ir no mercado, né? Organizar as carnes, organizar as comidas e aí ficar mais tranquila nos próximos dias. A costela, eu coloquei aqui esse pote hermético, essa vasilha também é hermética, tá? Então aqui eu coloquei o frango que eu fiz os filézinhos e aqui a costela, né? Vou temperar as duas carnes, na verdade, praticamente com o mesmo tempero, gente. A diferença é que não vai limão paper na carne, né? Então limão paper e o limão eu vou usar só no frango. Limãozinho, né? Vou jogar o suquinho de um limão aí. Mas o restante vai ser igual. Alho nas duas, tempero baiano, que eu amo, gente, esse tempero baiano, chimichui e papo defumado, tá? E aí vou já deixar as duas temperar. Depois que eu temperar, eu mostro pra vocês. Vou pôr um pouquinho também de cheiro verde nelas, temperar, tampar e vai pra geladeira pra quando for consumir. Essa aqui, provavelmente, a gente vai consumir amanhã. Essa aqui na quarta. Mas aí, assim, gente, já tá pronta a temperada, é só pôr na panela, né? Fica muito mais fácil. Aqui a minha carninha moída já tá praticamente pronta e aqui já é feijão, gente. Vocês acreditam? Já tô cozinhando feijão. Então, bora. Porque a segunda é pra isso. Organizar mesmo as comidas da semana e ficar tranquilinha, gente. Eu já tava até preparada pra isso. Então, tá indo super tranquilo. Já a gente termina. Prontinho, gente, ó. Já temperei as carnes. Ficou assim. Essa vasilha aqui, quase não deu, né? Só que eu gosto, gente, de temperar a carne. Não gosto de pôr assim, tá vendo? Muito grande, muito larga. Eu gosto que a carne fica juntinha. Porque eu acho que o tempero, a carne absorve melhor o tempero, né? Quando fica mais apertadinha, assim. Não sei se eu estou certa, tá, gente? Minha impressão. E aí, depois, mais tarde, só vou dar uma viradinha, né? A que tá aqui embaixo, eu vou pôr pra cima. Até fazer. Provavelmente a gente vai fazer amanhã no almoço. E essa aqui, no dia seguinte, né? Então, as duas carnes, ó. Temperadinhas. Prontas para ir pra panela ou ir pra panela. Essa aqui, no caso, provavelmente é pra panela. O último que faltava ficar pronto era o feijão, gente. A gente já até amassou, viu? Só uma carninha moída. E arroz. E aí, agora que o feijão ficou pronto, né? Porque eu demorei. Eu nem ia cozinhar, né? Resolvi cozinhar porque não tinha. Ainda bem que eu cozinhei, né? Nem vou ter pra semana toda agora. E, gente, pensa na delícia que ficou esse feijão. Nossa, tá muito gostoso. Mas tá muito gostoso. Não é porque eu que fiz, não. Temperei com alho, bacon, tempero baiano e finalizei agora com cheiro verde. O grão tá tão macio que tá até desmanchando. Eu queria até deixar cozinhar mais um pouquinho pra engrossar mais o caldo. Mas o grão tá muito desmanchando já. Então, não tem como. Deixar mais vai ficar uma pasta. Eu acho que a hora que esfriar ele já vai dar uma engrossada, né? Eu acho que a gente vai dar uma engrossada, né? E aí E assim ficou pronto. Acendi a luz, gente, tá claro ainda, ó, é quatro horas da tarde, mas tá escuro aqui na cozinha, então já acendi pra vocês verem melhor, né? Tava lavando a luz até no escuro. Ó, esse foi o resultado do que eu fiz hoje, tá? Do que é dessa organização, né? Das nossas refeições dessa semana. Então, a base pra mim, arroz. Temos um arroz, gente, tá tendo, ó, suando aqui. Um arroz, um pote de arroz bem grandão, vai dar, como nós somos em cinco aqui, né, gente? Vocês imaginam que não dá pra fazer pouco, né? Não é a mesma coisa que nada. Fiz um pote grande, fiz três xícaras, eu acho que vai dar pra uns três dias. Porque ninguém janta agora à noite, só o Heitor, né? Talvez o Arthur, mas ninguém janta. Então, é almoço e janta do Heitor. Então, vai dar em uns três dias, eu tenho quase certeza. Esse pote, ele é bem grande. Salada de beterraba, eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Ó, ficou assim a nossa saladinha de beterraba. Delícia! Aí, eu coloquei nesse pote porque ele já tá danificado, tá vendo? Ele não aguentou, gente, a lava-louça. Isso porque ele é próprio pra lava-louça, né? Mas ele não aguentou. Então, como ele já tá meio danificado, se a beterraba manchar, não tem problema, né? Carninha moída, deu esse pote grande, que é uma refeição. Isso aqui dá pra nós cinco, fazer um almoço ou uma janta, eu vou congelar. Esse aqui eu vou deixar na geladeira, que eu vou dar agora de noite pro Heitor jantar. E vai sobrar, provavelmente. Aí, se sobrar muito, aí eu congelo. Mas deu duas... Então, assim, com certeza, pelo menos dois dias aqui, ó, de refeição, a gente tem duas misturas, né? Digamos assim. Feijão. Aqui tudo é feijão, gente. Aquele branco ali é feijão, vermelho. E esse aqui, feijão. Do feijão, tá? Esse aqui, inclusive, eu vou deixar na geladeira. E esses três eu vou congelar. E aqui as carnes que eu tinha mostrado pra vocês, já temperadas, né? Marinando, pronta pra só ser feita, né? Ou na panela ou na airfryer. Então, ficou assim, gente. Essa é a nossa refeição. Tá organizada, né? Tá super organizada, tem salada lá, né? Eu só preciso higienizar de novo aquela salada, mas aí dá pra fazer no dia. E tem legumes, eu tenho brócolis no freezer, né? Então, vai ser super prático aí os nossos almoços. Essa semana, gente, fiquei bem satisfeita. Bem satisfeita mesmo. Deixar tudo prontinho. E o melhor, né? Feito no capricho, né, gente? Bem temperadinho, bem gostosinho. Aqui é os tomatinhos que eu já higienizei. E aqui é metade de uma cebola roxa que sobrou, que eu coloquei na salada. Então, é isso. Tudo fresquinho. Em potes herméticos, pronto pra gente consumir aí nos próximos dias. Gente do céu! Vem sendo a segunda. Acabei de passar um mope aqui. Meu mope aqui já virou meu queridinho. Meu best friend, gente. Como eu tô gostando desse mope? Sério. Por que eu não comprei antes? Por que eu ficava julgando ele? Tô amando, tô amando, tô amando, tô amando. Tá ajudando muito na minha rotina. Hoje mesmo, né? Cozinhei bastante. Passei, aliás, gente, ó. Cinco e meia da tarde. Passei a tarde toda cozinhando, amiga. Mas valeu a pena, viu? Tô feliz e satisfeita. Tô nem aí, que já tá quase de noite. O importante é que minha geladeira tá abastecida de comida. Eu vou poder ficar aí. Só essa carne, essa costela que o Hermes provavelmente vai fazer. Mas tá já temperadinha. E o filé de frango, gente, air fry. Air fry é meu outro best friend, né? Aqui, gente, eu só tô cercada por ajudantes. Mas o resto tá pronto. Arroz, feijão, pronto. Tem beterraba, pronto. Eu tenho brócolis congelados, é só cozinhar. Vai facilitar demais a gente ter uma boa alimentação. Sem precisar ficar horas e horas cozinhando, gente. Valeu a pena. Aí, ó. Tá escuro, tá? Mas paciência. A meta hoje era mercado, cozinhar e lavar roupas. Terminar de lavar roupas por final de semana. Acabei de poupar na máquina. Tô batendo as minhas metas. A dona de casa e mãe, gente, fica feliz, né? Quando consegue fazer tudo que tinha planejado por dia. E nesse meio tempo aí, né, gente? Cuida de filho, dá almoço, atende marido, conversa com a mãe. Enfim, resolve os B.O. da vida. A gente vai se virando. E no fim do dia, deu tudo certo, graças a Deus. Vencemos a segunda. E vocês venceram junto comigo. Gente, eu não tenho nem noção do tamanho que vai ficar esse vídeo. Então, por favor, relevem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela companhia de vocês. Se você gostou, não esquece do seu like. Eu vou ficando por aqui pra não ficar maior. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho